Música Sejam muito bem-vindos, meu nome é Simaio Lima e nesse vídeo vamos estar falando sobre prosperidade que é o tema do capítulo 15 do livro A Ciência de Ficar Rico e assim, quando vem a palavra prosperidade muitas pessoas confundem com ter dinheiro, ter bens mas assim, não difere ter dinheiro, ter bens significa que você é uma pessoa rica prosperidade significa que você tem a riqueza e a harmonia com Deus ou seja, sempre você vai ter abundância por quê? você está agindo da maneira correta com o dinheiro você está agindo da maneira correta com os seus sentimentos, com as pessoas ao seu redor então, sempre está voltando para você então, é abundância frequentemente não é só aquele valor que você tem e se acabar, acabou não, abundância é você ter poder usar tudo hoje e amanhã vai ter novamente e assim sucessivamente então, nesse trecho ele deixa bem claro que você tem que ter essa vibração, essa energia em pró do seu objetivo a maneira certa de mostrar que você tem um certo sentimento um desejo de conseguir um objetivo conseguir um cargo não é você ficar falando para todo mundo é através das suas atitudes você não precisa falar o que você almeja basta você buscar que as pessoas ao seu redor elas vão ver isso e oportunidades surgirão e quando eu falo no quesito prosperidade no quesito ter uma vida mais próspera em todas as áreas da vida eu digo com toda certeza que todos todos vocês são capazes vocês têm as ferramentas necessárias o que falta é o primeiro passo é a iniciativa é deixar de ficar sentado aí no sofá assistindo o Bobo Jornal ou assistindo aquele outro jornal também como é que é o nome dele? um jornal que só sai sangue que não te leva a nada e se você começar a analisar tudo que passa na TV não te dá incentivo pra você progredir na sua vida te aterroriza te deixa com medo te deixa com receio mostra o lado pior da humanidade então esqueça tudo isso busque se renovar busque se aprimorar cada dia com o curso com algo que te faça bem com um gesto solidário agora mesmo eu ficaria muito feliz se você pausasse saísse desse vídeo e fosse buscar algo que você tanto sonhou e nunca teve essa pretensão de tentar chegar mais próximo possível um exemplo você quer falar um idioma diferente pausa o vídeo vai buscar um aplicativo tenta dá o primeiro passo vê o que você sente ao dar o primeiro passo e veja que as dificuldades elas vão desaparecendo porque a nossa mente foi projetada pra isso pra gerar obstáculos dificuldades para que? pra você desistir e viver na sua comodidade que é a sua vida habitual ela te prende de forma que você não vai atrás do majestoso atrás do esplêndido não você se conforma com o bom com o regular e você tem uma capacidade imensa aí dentro de você basta dar o primeiro passo eu sou a prova viva eu sempre quis fazer vídeos com conteúdos pra estar ajudando as pessoas pra estar dando dicas de maneira fácil simples sem mimimi mas havia uma procrastinação da minha mente com a minha ação por quê? eu sempre colocava um obstáculo eu caia nessa artimanha da mente colocava um obstáculo que eu tinha que ter um cenário bonito que eu tinha que ter uma mesa legal atribua uns enfeitinhos alguma coisa assim livros mais livros e mais livros pra eu poder me sentir bem pra estar falando e teve um dia que eu parei pra pensar e falei nossa eu tô estudando tanto sobre isso que eu mesmo tô caindo no que eu tô lendo e tentando me blindar então eu tomei a decisão daí o primeiro passo se vocês forem ver o meu primeiro vídeo além de estar tenso barulhos não ter preparo mas eu fui com a cara e a coragem e se você comparar o primeiro com o atual vocês vão ver a nítida diferença essa é a satisfação de você dar o primeiro passo com medo com dúvida e a partir do primeiro no segundo no terceiro você vê que você tem potencial você tem mais potencial você tem mais e cada vez mais e quando você vê você não tem limites você tem que crescer crescer expandir procurar sempre melhor então é um capítulo muito importante e ele traz essa visão e assim em breve assim que terminar esse livro eu vou estar passando conteúdos mais diretos em prol da prosperidade em todas as áreas da vida familiar no quesito profissional pessoal espiritual então assim é o começo é como se fosse um aquecimento para o melhor que vai vir muito obrigado desde já eu agradeço a presença de vocês agradeço o like agradeço um possível comentário alguém que vocês estejam indicando sou muito grato muito obrigado e um bom conteúdo bom estudo a todos capítulo 15 a pessoa próspera o que eu afirmei no último capítulo aplica-se também ao profissional autônomo ao assalariado e a pessoa que trabalha com vendas ou qualquer outro tipo de negócio não importa se você é um médico um professor ou um clérigo se você puder dar prosperidade à vida dos outros e os fizer ficar cientes desse fato eles serão atraídos para você e você ficará rico o médico que tem a visão de si mesmo como grande e bem sucedido na sua função e que trabalha para a total realização dessa visão com fé e propósito como descrito nos capítulos anteriores ficará tão próximo da fonte da vida que será fenomenalmente bem sucedido os pacientes virão em multidões ninguém tem maior oportunidade de levar adiante os ensinamentos deste livro do que o profissional de medicina não importa a qual das escolas ele pertence porque o princípio de cura é o mesmo ensinado aqui e pode ser alcançado por todos igualmente a pessoa próspera na medicina que mantém a própria imagem mental de bem sucedida e que obedece as leis da fé do propósito e da gratidão curará todo caso curável que acompanhar no campo da religião o mundo clama por um clérigo que possa ensinar aos seus seguidores a verdadeira ciência da vida abundante alguém que domine os detalhes da ciência de ficar rico junto com as ciências aliadas de estar bem e de ser grandioso e amado ensinar esses detalhes no púlpito nunca sentirá falta de uma congregação este é um evangelho do qual o mundo necessita ensinará prosperidade de vida às pessoas ouvirão contentes e darão livro e patrocínio ao pregador que lhes trouxer isso porém é necessário uma demonstração da ciência da vida fora do púlpito queremos um pastor que não apenas nos diga como mas que em sua própria pessoa possa nos mostrar como necessitamos de um pastor que seja ele próprio rico saudável grandioso e amado e nos ensine como alcançar essas coisas e quando ele chegar encontrará numerosos e leais seguidores o mesmo será verdade para o professor que pode inspirar as crianças com a fé e o propósito de vida próspera ele jamais ficará ultrapassado e todo professor que tiver esta fé e propósito a passará a seus alunos ele não poderá evitar isso já que é parte de sua vida e trabalho o que é verdade para o professor o pastor e o médico é a verdade também para o advogado dentista corretor imobiliário agente de seguros para todos enfim as ações mentais e pessoais combinadas que descrevi são infalíveis não podem falhar cada homem ou mulher que seguir essas instruções com firmeza perseverança e ao pé da letra enriquecerá a lei da prosperidade da vida é tão matematicamente certa em sua ação quanto a lei da gravidade enriquecer é uma ciência exata o assalariado achará isso tão verdadeiro para o seu caso quanto foi verdadeiro para os outros profissionais mencionados acima não pense que você não terá nenhuma possibilidade de enriquecer porque você está trabalhando onde não há nenhuma oportunidade visível para o progresso onde os salários são pequenos e o custo de vida é alto dê claramente forma a imagem mental do que você deseja e comece a agir com fé e propósito faça todo o trabalho que você puder fazer a cada dia e faça cada parte desse trabalho de uma maneira perfeitamente bem sucedida ponha o poder do sucesso e o propósito de ficar rico em tudo que você fizer mas não faça isso meramente com a ideia de cair nas graças de seu chefe na esperança de que ele ou alguém acima de você veja seu bom trabalho e o promova é improvável que façam isso a pessoa que se esforça para ser um bom trabalhador ocupa um lugar com o melhor de sua habilidade e satisfaz com isso é valiosa para seu chefe e ele não se interessará em promovê-lo ele vale mais onde está para o progresso garantido algo mais é necessário do que se sobressair em seu lugar a pessoa que seguramente progredirá será aquela que se destaca em seu lugar que tem um conceito claro do que deseja ser que sabe que pode se transformar naquilo que deseja ser e que está determinada a ser o que deseja ser não tente sobressair-se em seu lugar atual visando satisfazer seu empregador faça isso com a ideia de sua própria progressão firme-se na fé e no propósito de prosperar antes, durante e depois das horas de trabalho firme-se de tal modo que toda pessoa que tenha contato com você seja seu chefe colega ou conhecido social sentirá o poder do propósito irradiando de você de modo que todos captem o senso de prosperidade e progridam com você as pessoas serão atraídas por você e se não houver nenhuma possibilidade de progredir em seu trabalho atual você terá logo oportunidade de fazer outro trabalho há um poder que nunca deixa de apresentar a oportunidade a pessoa que prospera que segue em obediência a lei Deus não vai deixar de ajudar você se você agir de maneira correta e adequada ele tem de fazer isso para ajudar a si mesmo não há nada em circunstâncias ou na situação industrial que possa derrotá-lo caso não possa trabalhar na indústria de petróleo você pode ficar rico em uma fazenda de dez acres e se você começar a agir de maneira correta e adequada certamente escapará das garras da indústria do petróleo e enriquecerá na fazenda ou onde você bem quiser caso alguns dos seus milhares de empregados aderissem a maneira correta e adequada os cartéis estariam logo em má situação teriam de dar a seus trabalhadores mais oportunidades ou sair do negócio ninguém é obrigado a trabalhar para grandes empresas elas mantêm os funcionários numa situação de tal desesperança que as pessoas tornam-se ou muito ignorantes para a ciência de ficar rico ou demasiadamente indolentes para praticá-la comece a pensar e agir de maneira correta e adequada e a sua fé e propósito rapidamente lhe farão ver toda a oportunidade de melhorar a sua condição e as oportunidades virão rapidamente trabalhando em tudo e trabalhando para você e serão colocadas diante de você não espere por uma oportunidade de ser tudo o que você deseja ser não espere por uma oportunidade de ser tudo o que você deseja ser quando uma oportunidade de ser mais do que você é apresentar-se você sentir-se impelido para ela pegue-a e será o primeiro passo para uma oportunidade maior não existe nada mais impossível neste universo do que faltar oportunidades para a pessoa que está vivendo a vida próspera é inerente a constituição do cosmos que todas as coisas serão para ele e trabalharão juntas para seu bem e as oportunidades deverão certamente enriquecer aquele que agire e pensar de maneira correta e adequada deixe assim que os trabalhadores homens e mulheres escutem este audiolivro com grande cuidado e entre com confiança no modo de ação que ele prescreve não falhará e aí e aí e aí Abertura